Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, hoje para mais um vlog de domingo. E o domingo aqui começa bem cedinho, gente, apesar que eu já dormi um pouco mais, então eu fui dormir bem tarde vendo filme e série. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, agora são 8 horas da manhã. Eu já tomei banho, já passei meu protetor solar, tá funcionando, gente, essa mistura aí dos produtos que eu tô usando. Depois eu vou gravar um vídeo bem legal explicando pra vocês o que eu tô usando, por que que eu tô usando. Mas isso depois. Eu vou agora pra feira tomar café. Lá na feira, na verdade, a gente vai comer pastel e caldo de cana, que a gente gosta bastante. Não sei o que a gente vai fazer hoje, não sei se a gente vai sair, não sei se a gente vai ficar em casa, se eu vou fazer almoço, ou se a gente vai sair pra almoçar, não sei ainda. Mas eu vou atualizando vocês aí, conforme os acontecimentos do meu dia. Então, desejo a vocês um domingo abençoado. Agora ainda tá um friozinho aqui, mas tem previsão de chegar a 30 graus hoje. Que nós possamos ter um domingo aí maravilhoso e chegar no final do dia com muita coisa legal pra contar, tá? Então, me aguardem aí que eu volto contando pra vocês e mostrando o que eu estiver fazendo aqui no meu dia. Bom, gente, já tô aqui na feira. Ó, meu caldo de cana bem geladinho, salada. Obrigada. E hoje tem bastante gente aqui já comendo pastel. Esse barulho é da cana que tá moendo. E eu vou comer meu pastelzinho de carne com queijo. E eu espero conseguir comer ele todo. Bom, gente, já comemos pastel. Hoje a gente vai comprar só algumas coisinhas aqui na feira, porque tem muita coisa ainda da semana passada. Vamos pegar só algumas coisas mesmo que faz falta. Bem pouquinha coisa. Então, vai ser bem rápido aqui. E o sol só tá esquentando. Não sei se mais tarde a gente vai pra cachoeira. Ainda não sei. Não sei o que vamos fazer mais tarde. Mas, no momento, estamos aqui na feira. Vamos... Ah, meu marido tá falando que hoje a gente vai matar um pato. Ai, eu não aguento mais aqueles patos no quintal. Vamos ver. E aí eu vou mostrando pra vocês. Hoje encontramos graviola. É bem difícil encontrar na feira. Às vezes a gente compra um rapaz que já vende elas mesmo. Somente essa fruta quando tem. Mas elas são bem caras aqui no Rio. Essa graviola aqui custou 30 reais. Mas meu marido ama o suco de graviola. E eu também, gente. Então, é maravilhoso. E eu fiquei super feliz que a gente conseguiu encontrar. E ela tá bem madurinha. Deixa eu virar aqui. Ela tá bem madurinha mesmo. Eu vou lavar ela. E já vou abrir. Porque eu tiro toda a semente dela. E já... Já deixo a polpa dela. Faço o suco e também deixo a polpa. E meu marido também gosta de comer essa fruta. Então, vou lavar ela e já vou abrir. Porque ela tá bem madurinha, ó. Tá vendo? Bem madurinha mesmo. Só achei cara. 30 reais. Mas fazer o quê? Isso quando acha, né? A caraviola, gente. Nossa. Eu já experimentei aqui. Ela tá uma delícia. Maravilhosa. Super valeu. 30 reais nela. E a gente comprou também algumas outras frutas. Maracujá. Aqui tem alguns. Aqui tem mais. É abacate. Que a gente gosta bastante. A goiaba. Gente. Nossa. Como eu gosto da goiaba. Compramos bem madurinha. E também algumas meia verde. Então, compramos maracujá, goiaba, abacate, morango. E eu me arrependi que eu não peguei a kiwi. Kiwi tava muito barato. Tava 8 reais. O mercado tá 20. E pegamos uva verde dessa vez. A gente gosta mais da outra uva. Mas dessa vez a gente resolveu trazer dessa. Porque a outra tava muito feia. Hoje faltaram várias bancas na feira. Onde a gente compra. Então, a gente ficou comprando em outras bancas. E não tinha exatamente o que a gente já compra toda semana. Então, foi isso aqui. Só compramos isso hoje na feira. Graças a Deus. Somente as frutas. Porque as outras coisas tem. Que ficaram da semana passada. E conforme eu não fiz tanta comida essa semana. A gente comprou lanche à noite. A gente comeu fora. Então, ficou bastante coisa da semana passada. Meu marido tá lá fora. Vai matar um pato hoje. Só que eu vou só deixar ele num tempero. E não sei que dia eu vou preparar. Porque agora ele falou que quando terminar esses patos. A gente já não vai mais ter pato aqui em casa. Eu não aguento mais esses bichos. Dá muito trabalho, gente. Já tá acabando as galinhas agora. Mas ainda tem algumas. E agora a gente vai seguir com os patos. Então, vou deixar ele bem temperadinho. Mas vou deixar ele no congelador. Pra qualquer dia desse aí tá preparando. E eu mostro pra vocês quando eu for preparar. E da forma que eu for fazer. Bom, gente. Meu marido matou o pato. E eu tô aqui limpando ele, ó. Pra preparar. E ele tá bem gordinho. Me diz aí se vocês já comeram pato. Se vocês... Eu acredito que vocês nunca mataram. Nem limparam pato. Quem tá vendo esse vídeo. Mas me diz aí se vocês já comeram. Eu confesso pra vocês que eu vou matar todos esses patos. Porque eu não quero mais pato aqui no quintal. Aliás, não quero mais nenhum bicho. Só meu gato e meu cachorro. Os outros não. Pronto, gente. Ó, já limpei todinho. Agora eu vou cortar. E vou deixar até paradinho. Meu marido já tá empolgado. Ele querendo matar a galinha. Mas eu não vou limpar mais nada hoje. Prontinho, gente. O pato tá aqui, ó. Todo cortadinho. Bem temperadinho. Já coloquei aqui, ó. Nessa tapoia que vai pro congelador. E aí, o dia que a gente for comer ele. É só. Já vai tá bem temperadinho. É só a gente preparar. E isso é uma delícia, gente. Me diz aí se vocês já comeram carne de pato. E se vocês gostam. Bom, gente. Hoje meu marido resolveu matar um dos coelhos. Olha como tá grande esse coelho. Só que esse aqui eu não vou limpar de jeito nenhum. Morro de nojo. Nem como, nem que me pague. Já comi, mas não como não. Então, ó. A gente vai acabar com todos esses animais aqui do quintal. Ele falou que vai comer esse aqui com os amigos dele. Porque eu não como não. E nem vou limpar. Deus me livre. Bom, gente. Meu marido já tirou a pele. Chama pele, né? O pelo do coelho. E agora ele vai cortar. E eu simplesmente vou temperar. Porque esse aqui eu tenho nojo de preparar. E também não como não. Já comi. Mas eu não como mais. E se eu tiver que preparar menos. Então, ele tá limpando aqui o coelho. E tá bem grande. Tem o que, amor? Quantos quilos tem coelho? Uns cinco quilos. Uns cinco quilos. Misericórdia. Então é isso, gente. Bom, gente. Esse aqui, ó. É a carne do coelho. Meu marido limpou ele. Tirou aquela pele. Eu nem gravei, gente. Porque eu nem queria ficar olhando. Só eu queria pra gravar mesmo pra vocês. E aí, ó. Ele deixou assim. E agora eu vou colocar tempero. Ele falou que vai ligar a churrasqueira. E que depois vai fazer... Não sei. Eu creio que é assado. Porque não sei se vai fazer isso. Eu também... Eu não vou comer. Já comi carne de coelho, gente. Mas eu comi sem saber. E... Já comi tanto bicho estranho que vocês não fazem noção. Mas... Aqui em casa, mesmo sendo daqui, a gente sabe como é criado. Não. Não quero comer, não. Não sei. Meu marido fala que depois que estiver pronto eu vou comer, sim. Não acredito que eu coma, não. Então é isso, gente. Eu vou preparar aqui esse coelho. Aproveita e me diz aí se vocês já comeram carne de coelho. É... Vocês sabem que é uma carne bem cara, né? Mas nem de graça. Eu vou comer essa carne. Bom, gente. Já temperei aqui a carne desse coelho. Agora eu vou separar, porque ele é bem grande, gente. Meu marido falou que tem quase 5 quilos. Vou separar em tapoes. Porque eu não vou... Não sei se eu vou preparar tudo de uma vez. Também não sei se ele vai essa noite. Então eu vou separar por porção essa carne aqui. Já tem a carne do pato. Tem peixe congelado. E ele tá falando que vai matar mais uma galinha. Ai, meu Deus. Hoje... Só porque eu falei que eu quero acabar com os animais, eu esqueci de falar que não precisa ser tudo de uma vez, né? Aproveita, gente, que você tá vendo esse vídeo. Me diz aí se você já comeu carne de pato, de coelho. Qual o animal, assim, que você achou mais estranho a carne que você já comeu? Comenta aí, que eu quero muito saber. Bom, gente, agora eu vou projetar um pouquinho. Já fiz tudo que eu tinha que fazer na cozinha. Gente, eu deitei. Eu dormi umas 3 horas seguidas. Tava cansada. Porque ontem eu fiquei até tarde. Hoje eu acordei, já saí. E aí eu cheguei. Depois que limpei tudo. Vocês viram, né? A gente matou pato, matou coelho. Guardou as frutas. E aí eu vim deitar um pouco. Mas não fiz muita coisa hoje, não. Foi basicamente isso mesmo. Porque a casa tá toda limpa, graças a Deus. Também não fiz almoço e não acredito que vou fazer janta. Não sei. Se eu vou fazer janta, eu vou mostrando pra vocês. Aí eu tô aqui no meu crochêzinho um pouco. Tô com vários trabalhos começados. E aí eu preciso adiantar um pouquinho de cada um. Hoje eu não vou no culto. Então, eu vou adiantar aqui um pouco desses crochê. Bom, gente. Como vocês viram aí um pouquinho, a gente já saiu pra jantar. Acabei comprando um açaí também, ó. Botão de açaí. E já voltamos pra casa. E agora eu já tô aqui novamente com o meu crochê. Então, agora a gente vai ver um filme, vai ver uma série. E eu vou continuar crochetando. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de hoje. Não esquece de comentar se você já comeu carne de coelho e carne de pato, tá bom? Então, eu vou voltar. Não deixe de ver o vlog de amanhã que vai estar maravilhoso. Espero que vocês tenham tido um domingo abençoado. Eu aguardo vocês no vlog de amanhã, se assim Deus nos permitir. Não deixe de ver o vlog de amanhã.